E aí E aí Vou explicar ver que fica aí Que maneira que eu explique Normalmente a minha preocupação do meu jogo Quando eu fazia, era sempre ter primeiro A mão do braço, esta era a minha preocupação Agarrar a mão Eu normalmente não agarrava muito alto Agarrava aqui, a meio do Tanto o braço e o pulso Era aqui com o garrafo, nesta posição. Eu normalmente não gostava de fazer isto quando eles tinham as mãos nas golas. Nunca fazia isto. A minha preocupação antigamente era sempre arrancar. Agora já não podemos arrancar, sempre a ficar de outra maneira. E eu ficar aqui com a mão. Para andar aqui com a mão. O que acontecia? Era como eu era especialista de Shimata, eu gostava de fazer Shimata. Grande virgem dos bons atletas. Sabia que eu pegava por cima, ou que pegava aqui para fazer Shimata. E eu, na brincadeira, uma vez fiz uma forma diferente, só dá para ter uma peixe. Quando vocês fizeram a primeira peixe, você vai perceber o que é que vão fazer e já não cai. Mas uma peixe, dá para projetar. Ele pode ser o dia e fazer a diferença. Normalmente, para começar, eu começo sempre com a mão na mão. Eu comecei assim, você optaria de buscar a outra. Então quando eu fiz isso, eu sempre procurava a mão na mão. E a preferência, que a mão seja feita. Então, eu vou fazer isso. Eu sempre levava, antes de chegar, eu fiz isso, depois eu entrei. Então, eu fiz isso. Eu fiz isso. E a mão na mão também. Eu fiz isso. Normalmente, eu encontrei um Shimata, que não resulta. Eu fiz isso. Você vai tentar depois. Eu coloquei a mão na mão, e depois eu coloquei a mão aqui. Eu fiz o Shimata. Ok? É diferente. Eu coloquei a mão na mão. Você pode fazer isso. Ok? Aqui. Você monta aqui. 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 Só uma vez. A seguir já não dá. O parceiro já não cai. Mas aqui dá. Uma vez. Eu estou no combate. Está a descanso. Ok? Eu coloquei. Ninguém está à espera que punha a mão no cinto. Ok? Aqui. E o Shimata sai. Passa. Aqui. Ok? Mete. Vai. Tchau. 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 Tchau.